Música Ai, gente, acho que eu vou dar uma sentadinha, já tô acabada. Não, eu também tô. Ai, gente, essa vez já tá muito, muito, muito boa. Ô, Sam, sabe o que tá me lembrando? O que é pro Sam? Que o Caio e a Paloma levavam como o DJ no passado? É, né? É, certo. Gente, gente. Ai, ai, eu quebrei a cadeira. Gente, o estilo dela parece ser caríssimo, hein? É, gente, olha, móvel assim, na casa do Bernardo, é o maior pra Ju, gente. Não, me ajuda a montar, me ajuda a montar. Ai, caraca. Ai. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá escuro. Ninguém tá vendo nada, vamos sair de fininho. Vai, 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 vai. Vem, vem, vem. Caraca, cara. Ah, apaga. Apaga, cara. Caraca, apagamos. É. Isso aí, cara. Olha lá a estátua que ficou de cabeça pra baixo. Malhando. Quer saber, Rodrigo? Tá melhor assim, vambora. É, vambora, vambora. Clarinha, essa festa tá muito chata, hein? Por que a gente não vai supor de jogar videogame? Ai, eu sabia. Sabia que trazer criança pra essa festa não ia dar certo. E o limão tá certo, tá, Clarinha? Essa festa tá muito chata, não tem nada pra fazer. Ai, festa de adolescente é assim. Tem muita coisa pra fazer. Conversar, dançar, paquerar, conhecer novas pessoas. Tá, então vem e fala, por que você não fez nada disso até agora, hein? Claro, vocês é um desgrudo no meu pé. Que gatinho vai chegar em mim com duas crianças do lado? Vai achar que eu sou mãe de vocês. Que mãe o quê, Clarinha? Você tem a mesma idade que a gente? Idade não importa, importa é maturidade. Tá, tá, vai jogar videogame no meu quarto e me dá o tempo. Ei, olha aí, vambora, vai. Ai, graças a Deus. Fofinha. E o garoto não desgrudava do meu pé, parece um carrapato. Aí eu peguei um daqueles sprays de matar inseto, sabe? Sei, sei. Não, vem em cima dele. Sai, carrapato, sai. O garoto saiu fora rapidinho. Imagina. Pia, Tati, vamos comigo aqui na dispensa. A gente precisa pegar salgadinho pra festa, que acabou. Vamos, vem ajudar. Ah, não vou não. Mas por que você não vem? Não dá, eu sou o anfitrião dessa casa, né? Tenho que receber todos os convidados. Lógico, suas pentelhas, para com isso. Vambora. A festa tá bombando. Vamos, vamos logo. Vamos logo. Aqui, ó. Primeiro bolso do moço. Vocês tão bonitas? Tão belas? Tão belas? As duas não desgrudam de você, hein, Bernard? Contei aquela história do spray mata inseto pra ver se elas se tocavam, mas nem assim. Ai, mas é que hoje elas tão muito carentes. Opa, opa. Já deixei os salgadinhos na dispensa. A chave está aqui, ó. Obrigado, Betão. Obrigado. Olha, Malu, te devendo essa. Que isso, rapá. Cansou de pegar a mulher e tá me pegando agora, moleque. Se liga. Você amontou. Sua casa é o máximo, Betão. Super bom gosto. Você não viu nada. Tem que ver o bom gosto do meu quarto. Isso é um convite? É. Convite sim. Aí, molecada. Que tal dar uma voltinha lá fora, hein? Agora eu tô afim de mostrar a decoração do meu quarto pra Marcelo. Ei, anda, galera. Ei. Acorda, acorda, acorda. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Foi. Vai. Curtiu a decoração do meu quarto? É linda. Agora que a gente já viu a decoração, a gente podia fazer outra coisa, né? Minha vingança começa agora. Ah, mas fala logo. Você tá fazendo mistério desde o começo da festa. Vem comigo, Vírus. O que você vai aprontar, hein, Cris? Tô curiosa. Você vai ver. Isso aqui é o telefone da mãe do Bernardo, que não sabe que o filhinho dela tá dando uma festa hoje, sabe? Alô? Dona Cissa? Oi, Dona Cissa Cristiana, filha do Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. É que, Dona Cissa, eu tô ligando pra saber se a senhora não acha melhor guardar o seu tapete novo num lugar mais seguro. É... Ué, por causa da festinha que o Bernardo tá dando hoje. Ai, Dona Cissa, aqueles vândalos vão estragar o seu tapete. Oh, oh, oh!